E fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kami, Kasi e Play. E vem, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui na cidade dos inscritos junto com a K. Fala, galera, beleza? Eu tô com vocês, aqui é a K e eu estou surpreendida. Sim. Galera, olha aí já, a gente chamou você, você é 10. Não, mostra aqui, ó, mostra aqui, Gueto, que é onde a gente parou no episódio anterior. Calma aí, deixa eu tentar colocar em terceira pessoa, em primeira pessoa. Bom, galera, vocês não têm noção do que o Ninja fez aqui, mano. Ô, Ninja, ô, Ninja, você é Ninja mesmo, hein, mano? Meu Deus do céu. Ô, o Ninja fez aparecer muitos diamantes. Sim, galera, a gente estava aqui, ó. A gente parou aqui e de repente a gente... Bem aqui, velho. A gente entrou falando... Daí a gente... Oi. A gente saiu ontem e nunca mais entramos, aí quando a gente entrou agora... O que acontece? Aí andamos mais um pouco. Oi. Encontramos... Isso. Encontramos. Isso. Mais que isso. Olha o bauzinho, abre o bauzinho, ó. Eu ganhei 25 diamantes do Ninja. Meu Deus, o cara é um mito, velho. Olha aí. 25 diamantes, ela ganhou. Cadê o diamante daqui? Meu Deus do céu. Peguei. Ué, é meu? Presente do Ninja pra cá. Presente do Ninja para o Ninja, kkkk. E presente pra mim também, ó. Eu também ganhei o diamante. Ai, meu Deus do céu. Ih-ha! Uhul! Caraca, mano. Ninja. Você é um Ninja mesmo, meu. Agora eu acho que ele já fez o nosso trabalho. Então a gente já pode ir embora, tá, Ninja? Nossa, o que tem que ver? Tem sala de baú aqui, gente. Olha só. O que é isso, mano? O Ninja, a gente mora em um lugar. A gente já tem uma cidade. Ele quer fazer uma cidade subterrânea. Nossa, olha esse lado aqui. Meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa que ele pegou. Mano, como é que ele pegou esse tanto de pedra? Ele deve estar com alguma picareta de toque suave. Nossa, olha isso. Caraca, mano. Caralho. Nossa senhora. Meu Deus, sério. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Caraca, Ninja. Por isso que eu vi, toda vez que eu abria o Minecraft, eu olhava que tinha alguém online no Realms. E quem que era? Quem que era? Era o Ninja que estava aqui. Mano, ele ficou a noite inteira aqui. O Ninja fazendo o ninjice. É. O jutsu dele. Ele estava fazendo o jutsu. Ô, Ninja. Uou. Ó. Eu não estou entendendo porque ele ainda está de armadura de ouro. Será que é porque é mais bonitinho? É que ele está... Não, é que ele está seguindo as raízes, né? Ele parou assim e ele quis voltar assim. Ah, vou fazer até aqui um set para mim. Não. Ah, pera, não. Vamos ver. Olha só, tem até cama aqui para a gente. Cama do Ghetto, cama do Ninja e cama da K. Aí. Estou emocionada. Sobrou até um diamante aqui, ó. Meu Deus do céu. Caracas. Bom, agora eu tenho diamante o suficiente para consertar minha armadura e ficar zero bala novamente. Por que você jogou uma bússola aqui? Que foi você que jogou? Não, foi não. Eu não tenho bússola. Foi ele mesmo. Ah, foi ele? Mas ele estava lá. Foi. A bússola voou para cá. Eita, que coisa de louco. Ih, sei não, hein? Essas paradas meio erradas. Coisas estranhas. Está acontecendo coisas estranhas. Coisas estranhas acontecem a todo momento. Então, acho que a gente vai voltar para casa já, né? Vamos avisar ele. É, vamos voltar. Chama ele. Vamos avisar para ele. Vamos para casa. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Agora sim, hein? Olha só. Bora voltar. Meu Deus do céu. Quem te viu, quem te vê, hein? Caracas, mano. Meu Deus, eu estou azulzinha. Eu estou azulzinha. Ah! E agora? Como é que a gente volta? Você tem bússola? É, ele me jogou uma bússola. Ele jogou? Ah, nossa, mano. O ninja é ninja, né? O nome já diz ninja. Chama o ninja aí, cá. Chega aí, cá. Vamos tirar uma fotinha aqui, ó. Ao vivo. Bem ninja. No vídeo. Bem aqui, ó. Na nossa casinha aqui. Uhul. Peraí. Uhul. Olha. Boladinha. Ah, esqueci que o nome da minha espada era boladinha. Olha o ninja ali. Ô, ninja. Chega aí, mano. Uhul. Ninja. Print. Please. Print, ninja. Print, ninja. Chega aí. Ó, vou ficar dentro da minha cama. Ó. Aí. Meio, meio, meio. Fica no meio. Pronto. Centraliza. Pronto. 3, 2, 1. E vai, galera. Ó, vou tirar uma fotinha, hein? Ô, calma aí, calma aí. 3, 2. Não tá no meio. Não tá centralizado isso aqui. Vem mais pra cá, você. Fica no meio, você, então. Fica no meio, você. Porque aí você consegue pegar o meio certinho. Ah, beleza. Ó, ó. Olha, galera, tirando uma foto ao vivo do vídeo. Aí, pronto. Uhul. Agora vai, hein? Deixa eu só fazer o seguinte, assim, ó. Uhul. Beleza? Caramba, eu devia ser fotógrafo. Uhul. Foto. Meu Deus, fez até o barulhinho da foto aí. Demais. Então, bora voltar pra casa, cara. Bora. Bora, eu tô seguindo aqui, porque eu sou louca, porque eu não sei nem onde que tá tudo. Caracas, mano. Nossa, ele fez uma escada aqui pra sair da caverna, velho. Cadê? Seis pães aqui. O que você acha da gente primeiro, antes de a gente descer, vamos dar uma olhada lá embaixo pra ver o que ele fez? Aqui, ó. Bora, bora lá. Vamos vir pra cá. Descer. Vamos descer lá. Vamos ver o que o ninja fez aqui, mano. Vamos descer tudo aqui e ver o que esse cara fez. O ninja é ninja, né, velho? Certeza, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Ano, eu vou chegar lá embaixo com a minha cabeça do tamanho. Tanto que eu tô batendo a testa aqui. Chegamos. Chegamos. Opa. Nossa, não vai ser isso. Ó, na Bedrock, hein? Calma muito aqui. É, tá na Bedrock. Gueto, eu marquei o caminho com pedra. Como assim? Nossa, mano. O ninja é eficaz. Caminho daqui até a cidade. Tipo o João e Maria com as migalhas. Nossa, eu não acredito que ele fez isso. Não acredito. Meu Deus, mano. O ninja é ninja, né, fi? Caraca, mano. Mano, ele cavou demais. Nossa, só de pensar nisso que já me dá dor de cabeça. Olha o tanto que ele cavou, velho. Meu Deus do céu. Sério. Olha isso. Eu tô até com medo de me perder aqui. Nunca mais achar o caminho de volta. Cuidado, Calma. Cuidado, cuidado. A gente já tá voltando já, Calma. Tchau. Não, 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 não. Cadê vocês? Eu tô vendo a loucura. Eu já tava lá na porta, né? Até o desespero agora. Caraca, deixa eu comer aqui uma carne. Um carneiro assado. Será que tem? Nossa senhora. Ai, caraca. Ai, caraca. Me deram um soco aqui, mano. Olha aqui. Será que quem foi? Não sei. Eu não fui. Meu Deus do céu. Sério? Meu Deus. Nossa. Então, galera, vamos voltar pra casa. Mas, 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 agora temos um caminho marcado. Nossa, a gente andou muito. Eu não acredito que ele... Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Parei, parei. A sua espada é muito forte. Vamos, vamos voltar pra casa. Nossa, tá de noite agora, viu? Tá de noite agora. O ninja não merece. Ah, vamos dormir. Bora dormir. Ah, bora, mas ele arrancou as canas. Ah, ninja, não faz isso com a gente, ninja. Ah, vamos de noite mesmo. De noite é mais emocionante. Então, bora. Vamos embora, de noite mesmo. Uhul. Tem uma escadinha aqui. A gente tem emoção. Boa. Olha, ele marcou com pedra. Mas, aonde está? Cadê? Cadê as pedras? Ele marcou com pedra. Tá, vamos... Vai, ninja. Vai, ninja. Ó. Deixa o ninja... Deixa ele já tá defendendo a gente, ó. Opa, ó, ninja. Cadê? Cadê as pedras? Cadê? Ô, ninja, cadê as pedras? Ó, ele tá indo pra algum lugar. Você tá vendo ele? Tá aqui pra cima, ó. Ele subiu aqui. Ah, tá ali. Boa. Aqui, ó. Achei. Achou? Nossa, mano. Que isso? Ai, caraca. Tem muito mob aqui. Oi, Bidus. Ok. Achei já as pedras que ele colocou. Vamos seguir as pedras. Vamos embora, vamos embora. Toma. Bidu. Toma. Zumbi, 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 zumbi. Tá, ele subiu, colocou essa. É, é... Pra gente conseguir acompanhar, a gente vai ter que seguir ele, porque eu não sei onde ele botou as pedras, então... Ah, ele botou aqui, ó. Aqui dá mais fácil. Tô vendo as pedras aqui, já. Nossa, mano. Só capote pra subir aqui, meu Deus do céu. Nossa, mano. Certo. Ai, caraca. Tem alguma coisa me irritando. O que que é isso? É você, né, Gueto? Eu não. Tô longe de você aqui, ó. Tô na sua frente. Como que eu vou te irritar? Não sei. Não sei. Ai! Ah, agora foi você. Não foi. Eu quase morri. Eu quase morri. Juro que não morri. Saiu... Claro que foi você, velho. Saiu sem coração meu. Nem se fosse o Iter. Ia sair sem coração meu. Sério? Não, eu juro que eu não... Depois você vê o vídeo. Eu não lembro de você, mano. Sério. É muito sério, cara. Cuidado. Fica perto de mim não, porque eu sou perigoso. Você vai estar perto de mim mesmo? Você é louco. Mas, sério, se eu me der uma espadada, eu morro, velho. Nossa, eu tirei essa espada da mão então, porque tá perigoso aqui a situação. Tá, eu tô com cinco corações... Eu tô com cinco corações agora. Boa. Ai, caraca. Nossa, mano. Vou pular. Pulou. Cheguei. Caramba. Oi, pai. Oi, Kai. Oi, ninja. Oi, Kai. Oi. Oi, Kai. Vai. Ai, meu Deus. Será que tá muito longe? Será que tá muito longe? Não, acho que não. Na verdade, acho que sim, porque ontem a gente ficou andando uns 15 minutos. Queria dizer nada não, mas... 15 minutos? Meu Deus do céu. Não pode ser... Não, não 15 minutos. Acho que foi uns 7 minutos que a gente ficou um tempo conversando. Depois fomos aqui. Mano, eu tô indo na frente por quê? Se eu nem sei pra onde ele fica. Pior, eu tô seguindo você, eu não tô seguindo pedra. Cadê ele? Cadê o ninja? Ô, ninja. Ô, ninja. Ô, ninja, cara. Ô, passa o caminho aí pra nós aí, ó. Ô, ninja. Ô, ninja, tá com medo da aranha? Que isso, cara? Ô, você é ninja, hein? Ô, ninja, a gente tá indo pro lado errado. É a Ká. Ninguém mais sabe pra onde que é, mano. Me errou ruim. Ó, vou pra cá, cara. Tem uma pedra aqui. Tem uma pedra aqui, ó. Ah, as pedras ali no cantinho, ó. Aqui, ó, as pedras no cantinho da água. Ó, tem uma pedra aqui, beleza. Ah, tá. Agora eu sei. Vai, ninja. Vai, ninja. Eu não já estive se perdido, mano. Um dia tá perdidão, hein? Mano, eu vou na frente, que eu sou doideira. Vai. Eu que vou. Ah, se enxergar as pedras já é. Tem umas bússolas aqui. Quer dizer, uma só, né? Uma não é, no pular. Opa, passando aqui de baixo. Oi, caraca. Passei aqui. Opa. Mano, ele colocou as pedras. Tipo assim, não dá muito pra enxergar uma pra outra. Tem que ir adivinhando os negócios. Tá cheio de móveis aqui. Tá cheio de móveis aqui. Passei por você. Passei de novo. Agora a gente sobe. Opa. E me perdi. Me perdi. Tá aqui as pedras aqui, ó. Tamo jogando, galera. Caracas, deixa eu comer. Morreu de fome. Falou. Morreu de fome. Camila em primeiro agora. É nóis. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Me perdi de novo. Não, encontrei de novo. A DMC é coisa brava, galera. Sério. Não. Ai, me deu os clíper. Não. Meu Deus. Tem alguma coisa aqui. Meu Deus. Ai. Isso. Você acabou vindo pro lado certo. Me irritando, mano. Hã? Você acabou vindo pro lado certo. Opa. Vai que vai. O arqueiro me jogou pra cá, mano. O esqueleto. Nossa, mano. Será que tá longe? Espero que não. Espero que não. Mas se tiver, vamos fazer o que, né? Acho que ele já tá na verdade do caminho. Nossa, cadê o ninja? Ah, tá vindo. Mano, será que ele tá vindo? Tô vendo o nickzinho pulando lá atrás. Ai, meu Deus. Tem um esqueleto. Não há nada tão ruim que não possa piorar. É. Acabei de ler ali na pedra. Sério? Tava escrito? Pô, ele botou... Ele botou... Não. Ele botou aqui o negócio, ó. Passa pela pedra. Ah, era pra você passar pela pedra lá. Ai, meu Deus. Nossa, eu caí, velho. Que anta. De novo aqui na pedra. Tô acabando de ler aqui, ó. Tá escrito? Não sei se tá mais perto do que longe. Tá escrito? Você tá tirando com a minha cara, né, mano? Ai, tu acha que tá escrito na pedra, mano? Sei lá, vai que ele colocou uma placa, entendeu? Eu sei que ele tinha colocado isso. Ah, não, mano. Eu não caí nisso, cai nisso. Ai, eu vou assistir esse vídeo só pra ver o que tu procura na placa. Galera, é o seguinte. Eu fingi que caí, tá? Só pra ficar engraçado o vídeo. Tá cá. Tô mentindo, tá? Você caiu? Por quê? Nossa pegadinha que você fez aí. Vai. Oi, oi. O que foi? É verdade. Tá. Todo mundo acredita agora, né? Ó, na outra aqui tá escrito... Ah, eu tô atrás de você. Não vai ter como. Ó, tô na sua... Tem um lá na frente, tem um escrito... Tem um aqui na frente escrito... Não, há nada pior do que não possa piorar. Nossa. Nossa, tô com muita fome. Muita fome. Acho que chegamos, hein? Pelo menos eu tô vendo luz aqui. Ó, eu tô vendo... Eu, ó. Eu tô vendo a torre. Ah, ele trouxe pro... Pro spawn. Sim. É que ele coisou a bússola, né? Ai, caraca, tem um corpo aqui. Meu Deus. Meu Deus, chegamos. Uhul. Chegamos na nossa casa. Chegamos. Chegamos. Pra onde eu tô, hein? Caramba. Ai, meu Deus, um clíper aí. Não. Nossa, eu matei ele antes de explodir. Nossa, uma mita. Meu Deus do céu. Essa foi caca, hein? Essa foi... Meu Deus, essa eu desliguei o pavio na hora que já tava ativando a bomba. Sou muito louca. Chegando, ninja. Dá licença. Chegamos na hora certa, hein? Porque eu tô com quatro coxinhas de comida só. Acabou minha comida também. Ué, o que aconteceu aqui com o nosso portão? É por aqui. Ué. Ué. Tem alguém zoando, hein? Tem alguém zoando aí, ó. Toma cuidado. Toma cuidado. Vamos fechar aqui. Esse botão. O que esse botão faz? Isso aqui? Uau. Você já veio aqui? Ah, é. Já vim aqui. Ok. Agora você pode escolher um terreno onde você vai morar aqui, ó. Escolhe um terreno aí. Tá tudo tão ocupado. Tá difícil. Ó, você quer a minha casa? Antiga? Eu te dou ela. Cadê? Cadê a sua casa, antiga? Chega aí, chega aí. Me siga. Calma aí, eu não consegui muito rápido porque eu tô com fome. Nossa, quem tá ali na frente? É um ninja? Ah não, é o Adrien. Não, tem mais alguém no servidor. É o Adrien. O que eu tô fazendo aí, mano? Ah, da hora. Olha, se liga só. Ele tá fazendo o mapa. Peraí, tô chegando lá. Olha só que legal. Nossa, que top. O mapa é da cidade toda. Cadê? Nossa, agora eu vi. Isso aqui dá mó trabalheira pra fazer, velho. Sim. Olha aí, que legal, mano. Gostei. É. O Adrien é o cara do redstone e o cara do mapa agora. Essa casa aqui, ó. Tem até um jardim, ó. Esse jardim aqui é seu. Se você quiser. Dei, peraí. Vou chegar aí. Esse não tá aqui não? Por isso que você tava aqui. Tô aqui. Tava falando com ninguém. Esse aqui? Não, eu tô aqui, ó. Oxi, eu tô com ninja. Tô achando que é essa casa aqui, ó. Você tá doida? Eu tô aqui, ó. Eu já tava entrando pra dentro dela. Já tava, nossa, já tinha até me identificado. É essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vai. E a casa? É essa da frente aqui. É o quintal. Esse é o quintal. Precisa fazer um jardim. Ah, tá. Mas agora eu vou me construir a casa aqui. Então, ó. Só que você tem um problema aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ô, mas o que é isso aqui, velho? Bom, agora eu doei pra você. É seu, agora te vira. Oxi, me dou o trabalho. Me dou o trabalho, velho. Mas, galera, voltamos pra casa. A K já achou um terreno pra ela, pra casa dela. E... Mano, o ninja, o ninja deu tudo. O ninja arrumou 20 diamantes pra mim. Quantos pra você, K? 25? 25. 25 pra K. A K ficou full dima. Meu Deus do céu. E a gente conseguiu voltar pra casa. Ai, que nóis. Ai, desculpa. Desculpa, ninja. Nós dois bateu. Eu queria só um toque. Eu queria só cumprimentar. Nossa, mano, eu vou começar a morrer aqui. Tem algum... Ah, peraí. Tem cinco cornes de zumbi aqui. Eu dei comida aqui. Depois eu te dou. Mas, galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like, que é muito, muito importante. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui na cidade dos inscritos, beleza? Não se esqueça, não se esqueça de deixar aquele like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo e dá tchau, capo, pessoal. Tchau, galera. E não se esqueçam de deixar o like, porque é muito importante mesmo. E é isso, né, Gueto? É isso aí. O like sempre motiva a gente a estar trazendo cada vez mais vídeos. E todo mundo aí, coloca aí... Quem assistiu o vídeo até agora, coloca a hashtag ninja. Hashtag Gueto caiu na pegadinha. Não, não. Coloca a hashtag ninja é ninja mesmo. É, isso, tá bom. É, tá bom. Acho que é isso, tá bom. Bom, galera, estamos indo nessa. Um abraço pra todo mundo. Fiquem todos bem. Estamos indo nessa. E falou, galera! Tchau! Ai, maldita. Não me bate. Não me bate, que eu tô morta já. Já tô morta. Se eu te bater, você vai perder tudo. Vou mesmo, então. Calma, calma, que eu irei me equipar para uma luta justa. Calma, que eu vou... Na próxima vez que eu entrar no seu mapa, eu desconto.